Nessas garrafas estão alguns tipos de veneno que podem ter sido usados para matar mais de 35 cães e gatos de Santa Bárbara, que fica a 50 quilômetros de Goiânia. Os frascos foram encontrados na casa de um suspeito, morador do bairro Mariana. Estes vídeos registram o momento em que alguns dos animais foram encontrados mortos. Pelas características, o forte cheiro de veneno, os cachorros estavam babando, agonizando. Então, a gente é praticamente fechado, foi envenenamento, até pela quantidade. Foram recolhidos pela prefeitura 15 animais que foram levados para o aterro sanitário. E a gente trabalha com a quantidade de mais de 35 animais, porque muitos deles, a maioria daqueles que são domésticos, que vivem em casa, os próprios proprietários descartaram no lixo ou enterraram. Nesse vídeo, feito na madrugada de sexta para sábado, o homem foi flagrado por câmeras de segurança com uma sacola, que parece estar cheia de carne envenenada. Segundo testemunhas, ele jogou os pedaços até por cima dos muros. O suspeito já tem passagem por poste legal de arma e também pelo uso de drogas. Além das imagens, uma ameaça também ajudou a polícia a chegar até a casa dele. Na manhã de sexta-feira, ele e a mulher sofreram um acidente de moto porque um cachorro passou na frente deles. Nesse momento, ele teria prometido matar todos os cães do bairro. De acordo com o delegado, a mulher dele confirmou o acidente, mas não que o marido tenha colocado veneno para os bichos. Ela teria dito que ele trabalha como Uber em Goiânia e que iria se apresentar à polícia. Agora, o suspeito vai responder por dois crimes. Maus tratos com a causa de aumento porque morreram e a gente também instaurou inquérito com base no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais sobre o uso de substância tóxica nociva à saúde humana, dos animais e ao meio ambiente. E aí